Pegue o seu caderninho porque hoje eu vou explicar todos os usos da palavra ATÉ! Então bora lá! Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu vou explicar como utilizar a palavra ATÉ que nós usamos largamente aqui no português e vocês ficam confusos em quando utilizar exatamente. A palavra ATÉ no inglês, no espanhol e no francês, que são os idiomas que eu conheço, vocês utilizam três outras palavras. No espanhol muita gente vai falar, ah é o ASTA! Nem sempre o ASTA dá certo, tá? Mas eu vou dar vários exemplos para vocês verem em que casos devem utilizar. Bem, e para começar nós utilizamos com horas, né? Então eu falo as lojas ficam abertas até às 10 horas. As lojas ficam abertas até às 10 horas. O médico pode esperar até às 9 horas. O médico pode esperar até às 9 horas. Então, tudo bem por aqui. Também nós vamos utilizar com momentos, né? Então eu falo assim ATÉ este momento ninguém me ligou, ATÉ este momento ninguém me ligou. DEPOIS, nossa eu tô fazendo ligou como telefone da década da minha avó. Então, bora lá então. Até ontem ninguém me procurou, ATÉ ontem ninguém me procurou, ATÉ AGORA ninguém chegou, ATÉ AGORA ninguém chegou. Então sempre com essa ideia, né? De um momento até o presente momento, né? Então, ou ATÉ, que nem até ontem, então sempre dando esse período. Então a gente vai usar o ATÉ, tudo tranquilo até aqui, ATÉ aqui tudo tranquilo. Eu posso utilizar o ATÉ nos seguintes casos também. Por exemplo, este carro pode carregar ATÉ uma tonelada, este carro pode carregar ATÉ uma tonelada. Eu só posso correr ATÉ 10 quilômetros, eu só posso correr ATÉ 10 quilômetros. E eu posso utilizar a palavra ATÉ para localização, então eu falo assim, ele foi até a sua casa para te entregar isso? Ele foi até a sua casa? Ele foi até a padaria só para comprar um pão? Ele foi até a padaria para comprar só um pão? Ele veio até a minha casa para me entregar a minha blusa, ele veio até a minha casa. Isso na verdade, essa questão de localização, na verdade está dando ênfase, nós estamos utilizando o ATÉ nesses casos para dar ênfase nessas frases. Porque eu posso falar, ele veio à minha casa para me entregar a blusa, ele veio na minha casa para entregar a blusa, tudo bem. Então, mas quando eu uso o ATÉ eu estou dando ênfase, porque, ou seja, ele teve esse trabalho todo de vir aqui só para me entregar isso. Dá para perceber? Ele foi até a sua casa só para falar com você? Então, ou seja, ele teve esse trabalho de ir, de fazer este movimento para ir lá e fazer algo tão simples, não tinha essa necessidade. Então, nós usamos esse ATÉ para dar esta ênfase. Nós também podemos utilizar assim, eles estão viajando até o sudeste do Brasil e talvez até o sul. Eles estão viajando até o sudeste e talvez até o sul, então eu dou esse movimento de distância, mas eu também estou dando ênfase, até o sul, mas na verdade eu posso falar e talvez irão no sul, tudo bem, mas quando eu uso o ATÉ, então funciona como uma ênfase. Temos outros exemplos que a gente dá ênfase com o ATÉ e no caso não é localização, por exemplo, ele comeu até salada no almoço, ele comeu até salada no almoço, ou seja, ele é uma pessoa que não come vegetais, mas naquela situação, ele comeu, mas para dar ênfase na frase, a gente vai utilizar esse ATÉ, então ele ATÉ comeu salada. Também posso dizer, o chefe falou com ela e ela até ficou chateada com o jeito que ele falou, ela até ficou chateada, ou seja, também estou dando ênfase, ênfase, ou seja, mas também, ela também ficou chateada. Também para dar ênfase, nós podemos dizer, essa substância pode até causar alergia. Essa substância pode causar até alergia. Eu comi tanto que eu vou até dormir. Eu comi tanto que eu vou até dormir. Então, eu estou dando ênfase, ou seja, eu vou fazer isso também porque eu estou muito ouco, comi demais, estou com a barriga muito cheia. Mentira, estou com fome na verdade. E também nós temos a expressão que é estar até o pescoço, então eu falo, nossa, ele está com o trabalho até o pescoço pescoço para fazer, não tem tempo para mais nada, ele tem trabalho até o pescoço. Também nós podemos falar ATÉ AQUI, eu falo, ó, eu já estou ATÉ AQUI com você, pare com isso! E aí o super usado, claro, é o ATÉ AMANHÃ, ATÉ LOGO, ATÉ O PRÓXIMO VÍDEO e você pode simplesmente responder ATÉ, até lá, até já! Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo! Até a próxima semana! Super beijo e eu vejo vocês lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí